Fala galera do YouTube e do canal FagnerTech Vintage pois é conteúdo frágil um sub TSW50 que pode ser seu Bora para o vídeo e é isso aí pessoal vai o subwoofers da Eva que eu apresento aqui no meu canal já tem dono só que esse daqui por enquanto não tem é um TSW50 que eu adquiri para fazer manutenção e passar para frente Pois é galera galera vamos tirar a máquina daí e já proceder é os reparos devidos né Muitas das vezes tem mau contato então a gente vai verificar agora e também já colocar o aparelho para vender Bora lá sempre o famigerado isopor para sujar o meu chão pois é galera mas ele protege para caramba a gente sabe o ruim depois é limpar aqui mas tá aí pessoal TSW50 aqui no canal já passou por aqui um modelo desse tá então como vocês estão vendo ele tá bem sujo e de isopor e também está sujo né gente o aparelho tá bem sujinho aqui e esse aparelho aqui ele tem umas manchas aqui embaixo tal umas manchas aqui eu não sei se esse tipo de mancha aqui galera foi alguma alguma espécie de tinta aqui tá então assim é aparentemente pode ser um desgaste aqui ó tá só que tá aqui a serigrafia tá inteira isso que eu tô achando estranho né não sei só que foi alguma alguma coisa que manchou ou se a própria cor do aparelho né de repente veio a desbotar de alguma forma acredito que não tá com cara de alguma coisa química por exemplo subwoofer sempre utilizado no chão aí você deixa ele no chão de repente você vai limpar o chão aí tem algum produto que espirra de repente aí vai lá saber uma água sanitária alguma coisa assim que é passada no chão mas galera a gente vai ver isso aqui se não tiver possibilidade eu não vou tirar isso aqui é não sei se vai ser possível mas o resto aí o aparelho tá bem inteiro tá então vamos ver aqui como é que tá o subwoofer do subwoofer ó tá bem bem inteirão também deixa eu ver não tá raspando bobina tá bem legal tá então tá aqui a telinha dele bonitinho vamos colocar de volta tá inteira né só mesmo sujeira né de praxe temos aqui o cabo de energia que tá legal também aqui por cima ele também tá legal tá galera tá bem sujo tá então aparelho ó tem umas lasquinhas aqui umas marquinhas mas galera quem conhece sabe esse aqui é nervoso hein esse aqui é bruto ele é tipo TSW9 quem conhece TSW9 tá aí na imagem aí para galera ver esse TSW9 aí que vocês estão vendo no vídeo é brutão e esse TSW50 que é bem parecido com ele tá então é máquina ó esse plugin aqui tá bem frouxo vocês estão vendo bem frouxo mesmo às vezes engana às vezes nem tá com defeito mas esse aqui provavelmente tá as prisilinhas estão inteiras aqui os botões de função tudo certinho né é o input select normal reverse da fase e o auto power aqui tá no on ele é bivolt para quem mora em regiões aí que não tem 120 esse aqui é bivolt tem muitos que não são é deixa eu mostrar aqui o outro lado tá inteiro também tá galera a caixa dele tá boa tá gente ó vocês veem isso aqui ó isso aqui dá para dar uma consertadinha tá embora ele não é preto né fica mais chatinho porque o TSW5 por exemplo já é mais fácil de consertar mas galera no mais ele tá muito bonitinho tá tá inteiro só que tá mal cuidado né gente vamos combinar aí que o bichinho não tá bem cuidado embaixo também tá inteira só né não tem os pezinhos isso aí a gente vai ver se consegue arrumar mas o bichinho tá zeradinho precisando aí de um talento e é o que a gente vai fazer agora a disfarça será que funciona vamos ligar bom liguei na tomada ligou e já tá dando um bom já tá dando um ronquinho aqui eu vou pegar um cabinho e ligar lá atrás mas eu tenho quase certeza que aquele plugue lá tá com problema aquele plugue não né aquela entrada rca é bom galera e a princípio e aí tá funcionando tá só que eu tô percebendo um mau contato aqui atrás mesmo é na hora que eu solto plugue ele faz um barulho feio aqui não é aquele bom 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 né aí eu mexo aqui ó seguro é é aquele aquela questão da soldinha né e galera vocês estão vendo que ele tá bem sujo aí né bem sujão é por dentro aqui dá para perceber que o negócio vai dar trabalho olha só como é que tá isso aqui galera galera esse aqui vai ter muito beóvel para resolver e a gente agora sim vai tirar isso aqui e começar a proceder a manutenção e é isso aí galera já abrimos aqui o nosso subwoofer como vocês estão vendo aí a sujeira é bem grande tá galera ó tá bem sujão com STK405090A e a gente tem que fazer uma bela de uma limpeza aqui tá ó vocês estão vendo aí tá bem ruim mesmo mas o aparelho tá inteiro tá pessoal então vou desmontar também ó tem teia de aranha para todo lado aqui ó olha só galera que sujeira que tá esse STSW50 né então vou desmontar aqui é tirar as placas e fazer aquela limpeza que a gente já conhece a caixa está com um madeiramento muito bom porém tem uns resquícios aí de mofo ó complicado né pessoal só fazer uma limpeza também muito pó aqui incrustado mas nada que uma boa limpeza não resolva e é isso aí é isso aí galera subwoofer zerado manutenção feita mas agora é hora da gente testar ele um pouquinho é eu fiz a manutenção desse aparelho galera limpei vocês viram aí que ficou show de bola resolvi o mau contato coisa simples e aí eu tirei umas fotos do aparelho e anunciei no Mercado Livre pois é pessoal era para tá vendo esse aparelho aqui mas ele já foi vendido é galera subwoofer da Aiva não para vende rapidinho e antes do nosso TSW50 ir lá para casa do Alexandre em Blumenau Santa Catarina liguei ele aqui no V70 tirei a telinha que está ali em cima do Puff e a gente vai fazer um barulhinho aqui com ele para saber se o aparelho está funcionando realmente direito e aí galera será que ficou bom então bora aí para o barulho TSW50 música curtinha só para a gente curtir aqui o nosso sub batendo um pouquinho juntamente com o V70 na equalização rock de SP Surround no live vou colocar um pouquinho aqui diferente vou colocar no classic não aqui é rock vou colocar no hall T-Best BB é no máximo e bora para a pancada t-Best BB é no máximo e bora para a pancada se inscrever nesta no Brothers Tiffany nasce inefficient na a A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL